E na Celco tem um pessoal que já comprou e está retirando o computador. Olha, criança vem junto, todo mundo vem junto. De acordo com a sua necessidade, preço, condição de pagamento é facilitado, não é mesmo? Facilitado. A gente faz de tudo para que você compre aqui na Celco. Então você tem que aproveitar. Fique de olho nessa promoção que eu vou passar agora porque é imperdível. Vamos lá, vamos lá. É um Apple XP 2000. Essa máquina com monitor colorido acompanha uma impressora Lexmark Z22. Quem comprar essa semana ganha o DVD mais um CDRW por R$ 2.399 à vista ou uma mais 24 de R$ 155. Comprou essa semana, ganha o curso de montagem e manutenção no valor de R$ 350, totalmente grátis. E o endereço? Avenida Professor Francisco Morato, número 3977. Aqui o telefone é o 3773-8160. Viu, GUM? Vale a pena a Celco?